A solenidade de passagem de comando foi nesta quarta-feira, no Colégio Militar Tiradentes, no Conjunto Coab, na Nova Caxias. Por cinco meses, o Tenente-Coronel Jurandir esteve à frente do 2º Batalhão de Polícia Militar e, oficialmente, ele deixa o comando para assumir o Comando de Policiamento Regional. Então, isso significa dizer que eu não vou sair de Caxias, vou continuar aqui na coordenação do policiamento de Caxias e outros três batalhões da região. Assume o comando do 2º BPM de Caxias o Major Daniel Krayeski, que ocupava o policiamento em Bacabau. A sociedade vai ver o mesmo oficial da Polícia Militar que trabalhou aqui por oito anos, um oficial que está diuturnamente na rua, que trabalhou bastante, que vai continuar agora o trabalho mais intensivo ainda. E eu tenho uma enorme satisfação em servir novamente a sociedade caxiense. Os policiais 3º Sargento PM Anderson Lopes, Cabo PM Jardel Carvalho Costa e Cabo PM Leomar Ferreira receberam uma referência elogiosa do Comando-Geral e do Secretário Estadual de Segurança Pública por terem salvado uma criança de um ano e oito meses no povoado Breginho no último dia 29 de agosto. A solenidade de passagem de comando também foi prestigiada por secretários municipais, pelo prefeito de Caxias e prefeitos da região dos Cocais, representantes de entidades de classe, representantes de forças policiais e o secretário estadual de Segurança Pública, Jefferson Portela. Nós esperamos que o major que vai sucedê-lo tenha a mesma capacidade, a mesma vontade e o mesmo carinho que esse coronel tem com o Caxias. E a Prefeitura do Comando-Geral de Caxias tem sido parceiro, mas muito parceiro, da Polícia Militar no que tange toda necessidade da Polícia Militar para que possa executar um trabalho de qualidade. É uma movimentação para somar aos resultados que queremos continuar alcançando no Maranhão, ou seja, queda de crimes, queda da violência, apreensão de armas, de drogas e prisão de criminosos.